VLADIMIR AKSIONOV Hoje, com 88 anos, foi médico e cosmonauta soviético entre 1961 e 1988, participando das missões Soyuz-22 e Soyuz-T2 como engenheiro de voo e médico. Vladimir se formou em medicina na Universidade de Kiev, se especializando como cirurgião entre 1957 e 1959. E como muitos dos homens e mulheres que foram ao espaço, Vladimir acabou experimentando fenômenos inexplicáveis. O incidente ocorreu mais especificamente na missão Soyuz-T2 de 1980. O objetivo era levar quatro cosmonautas até a estação orbital Soliut-6, entre eles o próprio Vladimir. A nave era controlada por um computador de bordo, porém, durante o voo, já na parte final, vários instrumentos apresentaram problema, impossibilitando o acoplamento automático. Por este motivo, o comandante da missão, Yuri Malyshev, teria que acoplar manualmente, algo que até aquele momento não havia sido feito. Além disso, a energia e combustível existentes naquela nave eram bastante restritos, o que não abria margem para erros. Ou seja, se Yuri falhasse, eles não conseguiriam completar a missão e ainda correriam o risco de acabarem não conseguindo nem mesmo voltar à Terra. Afinal, qualquer manobra errada no espaço pode resultar em um acidente fatal. Diante dessa situação, Vladimir, que estava como engenheiro de voo, e seus outros dois colegas, Valery Ryumin e Leonid Popov, que estavam a bordo na nave, só podiam ficar em silêncio e torcer para que Yuri tivesse sucesso na manobra. Porém, antes que Yuri iniciasse os procedimentos, Vladimir ouviu uma voz masculina desconhecida em sua mente. Ele relata que a voz não veio do fone e nem de nenhum outro lugar. Ela foi inserida diretamente em seu cérebro. A misteriosa voz ordenou que Vladimir assumisse o controle da nave e deu instruções de como ele deveria manobrá-la para fazer uma acoplagem manual perfeita. Tomado pelo impulso e incapaz de resistir àquela mensagem em sua mente, Vladimir pediu o controle da nave para Yuri, que, surpreendentemente, passou ao colega sem nenhuma objeção. Mais tarde, Yuri contaria que não sabe bem o porquê entregou os controles a Vladimir, mas apenas o fez, mesmo que isso fugisse completamente do protocolo padrão para esse tipo de situação. Durante a manobra, Vladimir conta que não estava inconsciente, mas se sentia como se estivesse em transe, apenas obedecendo os comandos que surgiam em sua mente. Por fim, a manobra foi um sucesso e a Soyuz T2 conseguiu acoplar na Soyuz 6. Ao retornar para a Terra, Vladimir relatou sobre as vozes em sua mente e sobre como tudo havia acontecido. Porém, mesmo com a confirmação de seus colegas que estavam a bordo da nave, de que o relato era verdadeiro, apesar de eles não terem ouvido as vozes também, sua história foi recebida com bastante ceticismo. Mas este não foi o único incidente estranho que Vladimir teve na vida. Em outra oportunidade, no ano de 1992, já aposentado das viagens espaciais, Vladimir estava dirigindo para sua casa de campo, quando de repente o carro passou a apresentar defeitos, até que finalmente parou completamente de funcionar. O problema era que o carro havia parado exatamente em cima dos trilhos da ferrovia e um trem vinha em alta velocidade, a poucos segundos, de se chocar contra o veículo de Vladimir. Por ser um trecho de curva, o maquinista nem teria tempo para frear e Vladimir não teria tempo de sair do veículo. Foi neste momento que, segundo Vladimir, o tempo pareceu passar mais devagar e ele conseguiu tirar a chave do carro e inseri-la novamente, fazendo o carro voltar a funcionar e o retirando da frente do trem instantes antes da colisão. Muitos de seus colegas, que eram físicos e engenheiros, disseram que aquilo era simplesmente impossível. Ainda assim, Vladimir sempre manteve sua história como sendo verdadeira. Muita gente acredita que o incidente na Soyuz T2 possa ter sido uma intervenção de seres extraterrestres tentando evitar um acidente fatal. Isso se torna uma possibilidade ainda mais palpável quando lembramos que no ano seguinte, em 1981, cosmonautas a bordo da Soliud 6 relataram terem visto uma nave extraterrestre e seus tripulantes. Se você quiser saber mais sobre o caso da Soliud 6, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e também uma tela clicável no final deste vídeo para você ir diretamente para o caso Soliud 6. Seja como for, apesar do incidente espacial ser coerente com o que aparece na casuística ufológica, em casos de extraterrestres ajudando humanos e se comunicando com eles telepaticamente, existem outros incidentes com cosmonautas e astronautas que podem, talvez, dar uma outra explicação para o fenômeno. Frequentemente, astronautas que retornam do espaço dizem ter ouvido música ou vozes estranhas durante sua estadia espacial. Esse fenômeno é pouco estudado, mas é real e conhecido pela ciência. Claro que estes fenômenos não incluem instruções diretas sobre como manobrar uma nave até a acoplagem, mas sugere que talvez Vladimir possa ter passado por algum tipo de fenômeno desconhecido que nada teria a ver com extraterrestres. Mas se o incidente de 1980 pode, talvez, ter algo ufológico, O mesmo não se pode dizer do incidente de 1992 no trilho da ferrovia. Neste caso, é possível que Vladimir tenha tido a ideia de que o trem estava muito mais perto do que realmente estava, e ele teve um tempo de reação rápido o suficiente para poder sair dos trilhos. Apesar disso, há relatos de pessoas em situações de alto nível de estresse, como os soldados na linha de frente de uma batalha, por exemplo, que relatam terem também experimentado uma desaceleração do tempo em momentos de crise. Há histórias, inclusive, de soldados que conseguem escapar de granadas e até de projéteis instantes antes deles o atingirem. O que não se sabe é se isso é apenas coincidência, ilusão, ou se há realmente algo a mais neste tipo de incidente. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vir membro, se puder, clicando em seja membro, e me siga lá no Instagram.